Oito anos não foram suficientes para a atualização do Estatuto da Carreira de Investigação Científica nem para encontrarem respostas para os técnicos superiores doutorados que exercem funções de investigação nos laboratórios do Estado. Senhora Deputada, precisavam de mais tempo, não conheciam os problemas antes ou vão dizer-nos que os problemas surgiram há seis meses atrás. É que agora, agora não falta criatividade nem soluções e portanto aquilo que nós conseguimos perceber das iniciativas que são apresentadas é que o Partido Socialista é mais rápido a apresentar soluções quando está na oposição do que quando estava no Governo. Mas para o PSD as preocupações dos técnicos superiores doutorados não são de agora. Em 2012, já mesmo condicionados pela Troika, se iniciou um caminho para a valorização destes profissionais e depois da Troika ter ido embora, os senhores nada fizeram. Doze anos depois, uma vez mais, será o Governo da AD encontrar uma solução para integrar estes doutorados na carreira de investigação. É este o compromisso deste Governo.